E pra quem achava que a pandemia ia ser só aquela pequena quarentena de 15 dias, é, porque eu mesmo ouvi falar em noticiário por aí, muita gente dando entrevista dizendo Ah, eu achava que ia ser só 15 ou 20 dias, dava pra aguentar em casa, mas agora já são mais de 3 meses e já tem muito tempo Mas quem não leu, ou quem não procurou mesmo na internet, ali no YouTube, nos livros de história Lê desde a gripe espanhola lá em 1918, há muito tempo atrás, há mais de 100 anos atrás, como foi tudo isso E como foram as mortes na segunda e terceira onda, na epidemia, na pandemia mundial que matou mais gente na história E a gente vai seguindo aqui para períodos bastante ruins Agora, com a nova flexibilização, a reabertura do comércio aqui em Parnaíba, muita coisa já tá abrindo Basta dar uma voltinha por aí pela rua, que já se vê as lojas tentando aí voltar ao que se pode chamar de novo normal Que eu não gosto também muito de usar essa palavra aí, que o fim do ano tá chegando E a gente talvez tenha aí a prosperidade de uma vacina Certo é que com essa reabertura, esses planos novos de reabertura Um fato vem chamando a atenção de pesquisadores, estudiosos, educadores, pais e dos alunos Que é a retomada das aulas Por exemplo, estado do Pará, onde o negócio já praticamente estabilizou por lá, quedas até Já voltou as aulas, já voltaram as aulas em alguns lugares E aqui no Piauí a gente se prepara para essa volta às aulas Só que dá um choque nela, causa de certa forma certo espanto Muitos pais são temerosos, já pais que querem a volta às aulas Alunos que não querem o retorno às aulas A gente conversou hoje com o professor Lucivaldo Quixaba Ele que é professor da rede privada e da rede pública de ensino Ele gravou um vídeo pra gente Na fala dele ele fala um pouco sobre os atuais problemas causados por essa pandemia Tanto psicológicos quanto financeiros E fala pessoalmente de o medo que ele tem Dá a volta às aulas, acompanhe Geralmente os alunos perguntam Professor, se eu quero retornar E a minha resposta era muito direta Eu não queria nem ter parado Eu não queria ter parado A gente está sofrendo impacto psicológico, financeiro A gente está sofrendo todo esse impacto Mas é preciso ter muito cuidado A gente ainda não tem uma vacina O que nós temos é uma medida preventiva Chamada isolamento social Que muitas vezes a sociedade não está respeitando ainda Tem muitas pessoas colocando informações erradas Tem gente que ainda não acredita que esse vírus existe Tem gente achando que isso é mais uma das brigas entre os Estados Unidos e a China Então isso é muito perigoso Ninguém sabe como todas as escolas estão Como elas estão preparadas A gente sabe que a relação em sala de aula, em escola é diferente O contato entre os colegas O contato entre os professores Os coleguinhas, os estudantes Isso vai aumentar A gente sabe que vai ser difícil controlar a entrada e saída de pessoas De um portão Que tenha todo mundo Que esteja todo mundo Com seu teste de Covid De negativo Tomara que isso aconteça Possa controlar a temperatura de todo mundo Vai ser difícil Portanto Se tiver que retornar às aulas Se meus cheques mandarem retornar Talvez eu retorne Mas não vou com um pingo de segurança Não vou tranquilo Vou com muito medo Vai ser muito difícil olhar para o meu aluno E não poder pegar nem na mão dele Vai ser muito difícil olhar para o meu professor E mal poder cumprimentá-lo Isso aqui não é medo de trabalhar Isso aqui é amor pela vida Um ano bem complicado Para todo mundo Principalmente para quem está estudando Para quem está se preparando Para quem tem que finalizar o ano Para quem tem que elaborar aulas Para todo mundo mesmo De certo é que a gente tosse muito Para que essa vacina chegue o quanto antes E tudo isso acabe Vamos então finalizar aqui Eu quero mostrar essas imagens Já que a gente está falando de flexibilização E de um comércio aberto Pessoas estariam mais nas ruas, né? Pois olha só Avenida Piero Machado É a BR-343 Avenida Piero Machado É o perímetro urbano da BR-343 Essas imagens foram feitas ontem Já no final da tarde Da última terça-feira de ontem Poucos carros, né? Essa avenida é bastante lotada Eu mesmo já mostrei para vocês aqui Enormes, grandes movimentos Engarrafamentos Aí agora, há pouco tempo No meio dessa pandemia E ontem estava assim Estava bem tranquilo, né? De se caminhar, de se passar Então vamos lá Para o boletim Das últimas 24 horas Aqui no litoral do estado Em Parnaíba São 5.035 pessoas 5.035 casos confirmados De pessoas infectadas Por Covid-19 Até agora São 109 óbitos Fato que se chama A extensão Porque nos últimos 7 dias Poucos óbitos Uma notícia boa Aqui do litoral do Piauí Agora aquela taxa de incidência Aqui em Parnaíba Continua sendo A maior do estado do Piauí Há mais de 40 dias 328,92% Esse foi O meu boletim Para a TV Antares Obrigado Há menos E aí Fato que é